Henrique Fogaça do Masterchef é hospitalizado após sofrer uma queda no estúdio. Hoje, na sexta-feira, dia 30, o chefe de cozinha Henrique Fogaça sofreu uma queda durante as gravações do programa da Band, Masterchef. Quer receber esse tipo de notícia todos os dias? Então se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos mil inscritos e ative o sininho para receber nossas notificações. Fogaça teve um corte superficial na cabeça e logo foi atendido pelos médicos do programa da Band. O jurado do Masterchef está bem e foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por alguns exames. As gravações do programa foram canceladas. Na noite de terça-feira, 27 de julho, chegou ao fim o sonho de Juliana, no Masterchef Brasil, da Band. Aos 46 anos, a estilista nascida em Taubaté, no interior de São Paulo, e moradora de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, deixou a atração depois de não conseguir agradar o paladar dos jurados com um croque messier, sanduíche quente de origem francesa. Mas, embora tenha perdido no jogo, a participante ganhou o carinho do público nas redes sociais. O quarto episódio, inclusive, liderou os trending topics do Twitter durante a exibição do programa. Ser real e verdadeira só me faz acreditar que sou mais forte. Durante a vida inteira me mostrei vitoriosa e quase perfeita, mas muitas vezes escondi meus fracassos, perdas e dores. Poder assumir as críticas de cabeça erguida me faz um ser humano muito melhor, disse em entrevista ao Band.com. Sou muito feliz por ter entrado na disputa. A escolha de me inscrever foi minha, e quando eu decidi, o universo inteiro conspirou, afirmou. Você gosta desse tipo de notícia e quer receber esse tipo de vídeo todos os dias? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e assista o nosso próximo vídeo. Até mais!